Gente, seguimos aqui que um outro assunto importante para a gente reconstruir o país ou tornar o nosso país mais fácil para que as empresas consigam se desenvolver e não só as empresas, mas o cidadão comum em geral, reforma tributária. Mas que drama, que drama, mais de 30 anos no Congresso e o negócio não anda. Agora, Arthur Lira já fez aposta, uma aposta corajosa de que vai começar a votação até sexta-feira da reforma tributária. Pois é, teve reunião com os líderes dos partidos para definir isso. Hoje ia ter uma reunião, parece que ele cancelou a reunião, porque ele está tendo reunião com governadores e prefeitos. Porque uma das questões é que os governadores e prefeitos podem perder, enfim, de certa forma, ou também não querem perder do jeito que está, enfim, querem negociar e ver como é que vai ser a arrecadação desses impostos no âmbito estadual e municipal. E aí já tem essa defesa de que vai se conseguir votar até sexta-feira. Votar não, né? Começar a votação até sexta-feira. E aí, até estava vendo uma matéria no UOL que diz que um grupo de 67 economistas, empresários, administradores, divulgaram, ou divulgou esse grupo, hoje, um manifesto em apoio à reforma tributária. O texto que foi recebido pelo portal destaca a urgência da mudança das regras atuais. Então, o que diz esse manifesto? Reconhecemos que não existe reforma tributária ideal. No entanto, temos confiança de que a reforma tributária, se aprovada, terá um efeito muito positivo sobre a produtividade e o crescimento do país, além de reduzir nossas desigualdades sociais e regionais. Sabemos que mudanças como essa geram resistências e temor por parte de alguns agentes econômicos e de entes da federação. Mas temos certeza de que os benefícios para a população e para a economia brasileira serão colhidos por todos. Está aí uma manifestação de 67 economistas, empresários, falando da importância da reforma tributária. Reforma tributária que também tem que atingir a nós, cidadãos comuns, que é o que mais importa. Bom, o que vocês acham? Você acha que vai rolar, do ponto de vista político, essa negociação até sexta-feira? Difícil, né? Mas parece que sim, porque quando o Arthur Lira... Quando o Arthur Lira fala, ele que manda. Ele fala, não, e assim, ele manda. Ele fala assim, bom, vai rolar até sexta-feira na Câmara, e aí você fala, não, então beleza, vai rolar. Você nem discute isso, né? Mas tem uma briga danada ali nos bastidores, porque, claro, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. É muito difícil mesmo, né? Essa conversa. No passado, nos últimos anos, qualquer mudança tributária importante que envolvia os estados necessitava da aprovação de todos os secretários da Fazenda. Então, tinha a reunião do CONFAS, né? E era um conselho que reunia em Brasília todos os secretários da Fazenda. E se um não concordava, aquela medida não era adotada. O fato é que, sem ter um sistema tributário eficiente, compreensível, e fácil de ser adotado por todas as empresas e por todos os estados, nada anda. E isso estimulou, ao longo do tempo, a guerra fiscal. Cada estado promulgava determinadas medidas que facilitavam ou atraíam a ida de empresas para aqueles estados, para que aquele estado pudesse ganhar mais do que outro. O fato é que, com o tempo, a guerra fiscal fez com que todos perdessem, porque é um sistema idiota. Cada um luta por si, todo mundo perde junto. E no Brasil, ninguém abre mão de nada. Neste momento, aparentemente, tem alguns entendimentos. E o governo federal diz o seguinte, nós vamos compensar os estados durante certo tempo, vai haver um cronograma para a entrada em vigor de uma série de medidas, e o governo federal vai compensar os estados que tiverem uma perda maior no início, até que o sistema todo esteja implantado e todo mundo se beneficie de novas regras. É inteligente. Agora, não sei se as pessoas são inteligentes, porque tem uma questão política, né? O cara vai chegar lá, a oposição no estado dele, vai dizer assim, nosso governador, abre mão lá de não sei o quê, nós vamos perder tanto de receita. Ele não conta que vai ter uma compensação. Então, tem uma questão política importante a ser decidida e negociada. Mas, de alguma forma, está havendo algum entendimento. E o fato dos governadores com parlamentares estarem reunidos em Brasília para discutir o assunto, sem declarar guerra, é bom, né? É um bom sinal. E o tempo urge para aprovação dessa proposta, não necessariamente porque o Lira falou que vai aprovar até sexta-feira, mas porque é algo essencial para a nossa economia andar, né? Por mais que, num primeiro momento, talvez a gente não sinta tanta diferença no bolso, só o fato da gente ter uma organização do ponto de vista de impostos para outras empresas investirem aqui, já é saudável esse processo. E só para a gente explicar, gente, bem assim, toscamente falando, qual que é a ideia? Ele vai simplificar o sistema tributário com a criação de um imposto de valor agregado, que é o IVA, e a extinção de tributos variando na forma de compensação dos estados e nas regras de transição. Que é, basicamente, colocar tudo em um pacote só, né? E facilitar, porque hoje em dia a gente não sabe, a gente recebe ali a conta da, sei lá, da padaria ou de um eletrodoméstico que a gente comprou, a gente não sabe quanto que a gente está pagando de imposto, né? O que é o quê? A gente não entende. Quem foi que falou ontem? Acho que foi a Cecília Fletch, que ela falou assim. Mas o legal é esse, eles não querem ter clareza. Porque aí eles vão botando lá, aumentando o preço, e ninguém sabe por que que é, entendeu? A gente sabe que paga muito, só não sabe onde, pra quê e pra onde vai, né? E o que volta? É isso que a gente queria saber. Geralmente não volta. Geralmente não volta. E volta, mas volta muito mal. Eu acho que o Trabantina falou uma coisa importante, vira uma disputa política, né? Mas me parece que dessa vez, a coisa vai. Se vai até sexta-feira, só o Lira pode nos dizer. Mas eu acho que os governadores, claro, vai cada um entrar ali pra brigar pelo seu. Mas me parece que eles estão dispostos. Eu acho que todo mundo tá numa página igual, que é o entendimento de que o Brasil só vai crescer e ter mais investimento, e alavancar a economia, a hora que sair essa reforma. Essa reforma, que por sua vez, representa uma baita vitória pro governo também, né? Que prometeu pro primeiro ano e que se aprovar, golaço, né? Conseguiu a regra fiscal, agora consegue a reforma tributária, golaço. Não, golaço. Aliás, essa semana será muito, está sendo muito importante pro governo. Porque tem marco fiscal, né? Que foi votado na Câmara, aprovado, foi pro Senado, foi modificado. Agora tem que votar pra Câmara pra eles aceitarem, né? Aprovarem a proposta com essas mudanças que não agradaram os deputados, né? Fala. Agora tem uma... A gente tem que tomar cuidado também, sempre, com a... Eu adoro a palavra que surgiu. Narrativas. Ah, narrativas. As narrativas que surgiram. Essa é a palavra da moda. Que agora tem a história da cesta básica, né? Que é uma das coisas que virou a trava política da reforma tributária. E, de fato, parece que nenhuma das partes estão mentindo, né? De fato, haveria um aumento nos produtos ali da cesta básica, porque muitos têm um valor zerado, um imposto zerado. Mas o que o governo tá argumentando é, não, mas peraí, eu vou dar cashback pros mais pobres. E eu acho que é isso. O problema da reforma tributária, eu acho, é que muita coisa vai ser resolvida pós, com lei complementar. E aí, nessa lei complementar, ninguém sabe o que acontece, né? O que eu acho que tem que acontecer é, o governo vai ter que garantir esse cashback pros mais pobres. Porque o que não dá é pra fazer uma reforma que continua prejudicando quem ganha menos. Que é o grande marco do Brasil, né? O Brasil, o pobre paga muito imposto e o rico tá aqui rindo à toa. Sem um acordo tributário, o Brasil viveu nos últimos, pelo menos, 20 anos, 30 anos, uma guerra fiscal, né? A gente já falou aqui, cada estado fazia a sua lei e sempre tentando trazer grandes empresas pro seu território. E a gente viu essa guerra muito mais clara em relação à indústria automobilística. Nos últimos 15, 20 anos, especialmente os estados de Goiás, um pouco São Paulo e, principalmente, Paraná, acabaram recebendo N indústrias, fábricas de carros. Só que cada estado abria mão de cobrança de ICMS, instalava água, não cobrava água por 10 anos, não cobrava energia elétrica por 10 anos, não cobrava praticamente nada por 10 anos. A empresa construía e só depois de 10 anos do início da atividade, muitas vezes, 15 anos, é que ela começava a pagar pras prefeituras e pros estados. Qual é a contrapartida política? O Estado fala assim, estou trazendo, governador, estou trazendo a empresa, tantos empregos. O fato é que, na verdade, essas empresas nunca trouxeram os empregos e a arrecadação que prometiam. E tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado há pouco tempo, há dois ou três anos, fazendo uma análise da implantação de dezenas, porque são dezenas já hoje, de fábricas grandes, principalmente em indústria automobilística, em diferentes estados. E esse estudo prova que, no médio prazo, não trouxe lucro algum para o Estado, algum. Ao contrário, as prefeituras e os estados gastaram mais, ganharam politicamente, perderam economicamente. Então, a reforma tributária tem também esse aspecto de acabar com essa guerra. Porque, se não, todo mundo perde, porque cada um vai lutar por si, não tem jeito. E a indústria automobilística, a implantação da indústria automobilística, e grandes indústrias com grandes incentivos, é um fenômeno que prova que o que vem sendo praticado não deu certo. Legenda Adriana Zanotto